Aí eu fui arrastar a barra de pesquisa pra mim pesquisar o Free Firezinho no meu jogo, né, Trav? E mostrou ali algo inapropriado. Fala, galera! Tá no ar mais um Modo Gamer, uuuuh! Nessa edição do Modo Gamer tem muita coisa boa, sente só o checklist. Tem no Bru, check. Inscrições pro CSGO feminino, check. E também tem inscrições pro Prêmio Esporte, check. E sabe o que mais tem? CCXP World, sim, check. A CCXP World vem aí. E o evento é online, ou seja, todos os mundos vão poder participar. O evento rola entre os dias 4 e 6 de dezembro e hoje é tudo hype, galera. Aproveita do pique de CCXP World sem desafio gamer com o Chevy. Bora, Chevy, quero ver, hein? Fala comigo, rapaziada. Tchê, dois que é na área para o desafio do Modo Gamer, é isso mesmo. Aoi, juntamente com a Fan Baby, ativou um fã que está comigo nesse momento aqui no Discord para jogar um X1 de CSGO, rapaziada. Ele é o Junior. Fala comigo, Junior. Fala, rapaziada. Fala, boquinha. Ele vai escolher aqui alguma vantagem para ele, alguma coisa. Vamos dar o X1. Já tomou de novo. Eita, ruxou, eita, eita, criou confiança. Tomou aí? Tomou aí? Eita, morreu não? É o Grayscore. Toma. Voltou para casa. É, e o desafio foi cumprido, né? Chegão, satisfação imensa. Você é louco, fala por todo mundo. É nóis, velho. Obrigado pelo carinho aí. Esse foi mais um desafio gamer com você, Fan Baby. Segue daí. E para falar de CCXP World e outras novidades, vem aí a melhor jornalista do mundo. Roda aí, Game News. Olá, está começando mais um Game News. Você sabia o que é o Oi? É a internet oficial da CCXP World? Pois é. Para um evento deste tamanho, que vai trazer convidados do mundo todo e de todos os mundos. Sei que ter muita fibra. Não é mesmo? O evento acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro. E vai ter... Oi, Game Arena. Convidados internacionais. Lançamentos de estúdios. E tudo isso você acompanha nas redes da Oi. É muita modernidade tudo isso online. Como é, direção? Atenção. Teve invasão? Aham, tá. Pera aí. Acabei de saber aqui que da última terça-feira, dia 24, teve invasão do Melon, do prêmio CBLOL 2020. Que premiou esta galera aqui. Olha só os premiados. Parabéns aos ganhadores. E atenção, mulherada. Se liga só nessa. As inscrições para o CSGO Girls, o campeonato feminino de CS, abrem dia 2 de dezembro. Atenção, capitãs. Inscrevam seus times, porque aqui é Garotas do Controle. O fã baby. Fala de girl power. Segue daí. Obrigada, sua linda. E se você curtiu essa apresentadora linda, maravilhosa, incrível, melhor apresentadora do mundo, já deixa o seu like. E agora, os feios tambores. E agora, os feios tambores, porque a gente tem a participação de um dos maiores streamers da atualidade. Quem vocês acham que é Nobru, convida de gamer. Segura essas perguntas aí, Nobru. Fala, tropinha. Nobruzeiro aqui na voz. E ó, já tô com a perguntinha do pessoal aí. Pra gente já começar com aquela primeira perguntinha polêmica. A maior vergonha que eu passei, tá ligado? É que eu tava lá mexendo no meu celularzinho tranquilo em live. Tinha acabado de abrir a live. Aí eu fui arrastar a barra de pesquisa. Pra mim pesquisar o Free Firezinho, o meu jogo, né, tropa? E mostrou ali algo inapropriado. E mano, o chat cascou o bico. Foi muito maneiro, tropa. E ninguém esquece até hoje, família. Tipo assim, essa pergunta eu acho que é mais pra bugar. Pô, o caixa eletrônico, com certeza não é uma máquina do tempo, tá ligado? Mas faz sentido. Infelizmente, eu nunca fui. Mas sei que é um grande evento. E com certeza, dessa vez eu vou tentar. Não perder por nada. Tô joando, tropinha. Tamo junto. Mano, não tem nem como responder isso, tropa. Basicamente, tipo, tudo junto. Tem tudo. Dá o espaço de uma palavra. Junto. E o separado é junto, tá ligado? Dá até dar aquela fugada, família. Essa daqui acho que não é nem uma pergunta. É mais um desafio. Se eu lançar o cosplay, tem que ser de alguma skin do Free Fire. Ou algo do tipo. Que aí o pai vai tá como? Daquele jeito. Só vá, pô. Mas pode deixar, tropinha. Vou tentar, hein. Topei, topei. Pronto. Tô dentro. É nóis. Quem joga aquele Free Firezinho vai entender essa daqui, tropa. Minha pior fase acho que seria o lado avião e morrer no paraquedas, tá ligado? E a minha melhor fase é dar aquele buia, vencer a partida com um monte de kills e só. Papo. É nóis. O meu nome em si não é o contrário. Eu só troquei as sílabas. Porque, mano, basicamente Bruno é um nome comum. Então eu fui colocar no meu canal do YouTube, eu no jogo e acabou ficando meio estranho. Até porque todo mundo já tinha. Então eu troquei as sílabas e ficou no Bruno. Novidades em breve aí, ó. Mas eu desafiaria o CR7, né, meu tropa? Eita, seria a Brava Gameplay Clube. Melhor do mundo do Free Fire. Também o CR7 que já ganhou vários melhores do mundo aí também. Muito bravo. Acho que essa parada de modelo não existe muito, mas eu tô ligado que o pai é bonito. Tá ligado, família? Mas eu vou mais pro lado gamer ali. Eu descobri quando eu conheci o Serolzera. Família, pra quem não sabe, o Serol é meu papai. Basicamente, mano, eu acompanhei ele quando ele tinha cinco pessoas na live, tropa. Cinco pessoas na live. E eu vi ele estourando e tal. E eu jogando com ele, o cara do meu lado. Eu falei, mano, por que ele tá fazendo isso e tá dando certo? E eu não consigo, tá ligado? Sendo que eu sabia o caminho das pedras. Eu tava acompanhando ele ali. Aí eu virei pra mim mesmo e falei, mano, eu consigo. E graças a Deus deu tudo certo. E ó, vi que geral tá no hype mesmo pra CCXP World, hein, doidão. Eita. Boa no Bru. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi o seu momento inesquecível de todas as CCXP? Me conta aqui nos comentários. O Model Game fica por aqui. Muita fibra pra vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho